Fala rapaziada do Partaca 15 Gameplay, são juntos aqui para gravar mais um gameplay de Minecraft no servidor LoboCraft. Esse gameplay está sendo gravado dia 27 de 2015, que se tudo der certo é o próprio dia que o vídeo está indo ao ar. Então não é um vídeo longo, não esperem um vídeo de meia hora, é um vídeo curto, só para dizer como está a situação da minha casa no momento, que eu dei uma parada de jogar. Na verdade eu acho que todo mundo no servidor deu uma parada de jogar, o servidor esteve fora por muito tempo, eu fui ver ele online de novo ontem, e ontem eu não fiz praticamente, ontem eu não joguei, ontem eu pensei eu vou gravar o vídeo, amanhã eu pensei não, não estou com o saco para gravar, então eu não gravei. Bom, o que mudou? Primeiro eu acho que não tinha esse painel a última vez que vocês viram, se tinha, desculpa, não lembro, foi muito tempo que eu não jogo. Eu comecei a construção na parte de baixo da casa, então deixa eu dar uma olhadinha para vocês, ainda está rústico, mas olha só, comecei já a trocar a cor, estou começando a montar o negócio, só que agora que eu me lembrei que eu não estava montando aqui, que o meu terreno na minha casa original é mais longo para lá, e mais longo para lá também, eu não consegui ainda crescer o bastante para ele ficar como era nos meus planos. Mas enfim, daqui eu ainda estou com o mesmo Massive Cater, o mesmo kit básico aqui, embaixo, as mesmas máquinas do último vídeo, a única diferença é que aqui eu já estou com o Ultimate, que é um dos itens mais importantes do jogo, mas eu ainda não fiz o que eu deveria ter feito. Eu só vou mostrar mesmo para vocês, eu estou com um Ultimate que eu fiz por conta própria, dois que eu negociei, eu vendi, eu consegui dois Ultimates, comprando, eu comprei com o negócio, eu troquei itens por ele, e outros quatro eu ganhei de inscrito do canal, eu já disse para um inscrito e vou dizer agora para o próximo, para qualquer outro que possa vir. Por enquanto, eu não quero, qualquer presente que vocês vão me dar, se vocês me deram algum presente eu vou aceitar, mas é só presentes que eu possa ter no momento. Como assim? Se vocês quiserem me dar uma espada, alguma coisa assim, eu aceito. Qualquer peça da armadura, eu não aceito mais peça de armadura, tá pessoal? Não vou mais aceitar peça de armadura, porque eu tenho que fazer, um dos itens do negócio do sucesso lá é a armadura, entendeu? Então, eu não quero, porque vai ter um vídeo explicando, eu vou fazer um vídeo montando uma armadura, que é a melhor armadura na minha opinião para o jogo. Ultimate. Se quiser me dar um Ultimate, eu vou aceitar, mas eu não quero facilitar muito a minha vida, entendeu? Eu quero gravar o vídeo do Ultimate, explicar como é que vai ser feito e tal. Se quiser me dar um Ultimate, aceito. E o Madder, se quiser me dar, também aceito. Mas eu não quero nada muito extravagante. Tá entendendo? Eu não quero um presente que faça eu ganhar o jogo. Se quiser me dar itens, coisas, se quiser me fazer... sei lá. Tamo aí pra isso. O que mais que eu tenho pra dizer? Esqueci agora. Bom, é isso. É um vídeo bem rápido mesmo, eu não sei quanto tempo tem de vídeo já. Eu, três minutos? Não, vamos brincar alguma coisa no vídeo. Eu quero fazer, o próximo vídeo vai ser o vídeo ensinando a fazer um Ultimate. Eu vou fazer um Ultimate, talvez do zero, não tenho certeza ainda como que eu vou fazer. Mas vamos fazer um vídeo de gravação disto. Ó, eu montei esse esqueminha aqui, porque não tem funil nesse servidor. A não ser que tenha mudado. Eu vou até descobrir se mudou. Como é que faz o funil mesmo? Ó, tá funcionando as receitas. Não, não tá funcionando a receita ainda. Não do jeito certo. Eu não sei o que fizeram errado no servidor. As receitas não estão abrindo do jeito que elas deveriam abrir. Isso me deixa chateado. Pra caramba. Barra de ferro, engrenais de ferro e baú. E eu acho que não deve ter mudado. Duvido muito que eles tenham mudado alguma coisa na estrutura do servidor. Mas, quem duvida é o Loquay também. Engrenais de barra de ferro e baú. Ferro. Eu tenho ferro aqui, será pronto? Deve ter ferro. Ferro sempre tem. Ferro, aí. Ferro pra mim. Ferro. Tá banido. Tá entendendo onde eu quero chegar? É um item importante pro jogo e eu não posso ter. Então, eu montei esse esquema enjambrado em que eu coloco as coisas no baú. Elas descem. Elas são tratadas aqui. Entra, se tiver nessa linha aqui. Se der alguma merda que não cabe mais aqui. Os outros caminhos estão lacrados. Ele só consegue passar pelo verde. Então, ele vai fazer isso aqui, se tiver com problema. E vai subir de volta. Porque aqui eu marquei que nada entra no preto. Nunca vai entrar nada no preto. Só passa pelo verde. Qualquer coisa que entrar. Então, as coisas vão fazer isso com a minha aqui. Voltar. Fazer isso com a minha aqui. Voltar. Fazer isso com a minha lá. Entendeu? Essa é a ideia do jogo. O que mais que eu tenho pra dizer? Isso aqui é do meu irmão. Ele começou a fazer o Towncraft. Eu não faço a menor ideia de como funcionam as coisas do Towncraft. Então, não vou entrar nos médios isso aqui porque não é meu. Isso aqui provavelmente vai ser remanajado lá pra cima. Porque o segundo andar da casa é sempre dele. De evolução do jogo não teve muita. Agora eu estou fazendo mais estética do que jogar mesmo. Vou terminar a parte estética. E vamos começar a fazer as coisas funcionarem. Vou manter a dinâmica de dois vídeos por semana no Minecraft. Terças e quintas vai ter Minecraft no canal. Pra manter a dinâmica de segunda-feira tem um vídeo de Resident Evil. Segunda-feira agora foi Resident Evil Revelations. Segunda-feira que vem vai ter Resident Evil. Eu não tenho certeza se eu quatro Revelations ainda. Eu estou em dúvida se eu vou botar um intercalado. Eu estou pensando em fazer um intercalado agora. Pelo menos até terminar a série do Revelations. Que é o que eu acho que vai ter na primeira. Terças e quintas Minecraft. Quarta-feira é o jogo no Salvia. Eu vou terminar o Donkey Kong. Depois do Donkey Kong nós vamos ter... Esqueci agora o nome. Depois do Donkey Kong eu estou planejando fazer Super Mario. Ou terminar o Goofy Troop. Que até hoje eu nunca terminei. Acaso o Chiles aloprou já na casa dele. Tá louco. O pior é que isso aqui não está ligado em nada. Isso aqui é só balaca que ele está fazendo. É só fazer balaca. Depois que tu fica rico o jogo é só fazer balaca. Isso aqui é tudo balaca dele. Enfim. Não vou estar dizendo vídeo. Terça, quarta. Quinta Minecraft. Sexta-feira vai ser um vídeo do que eu quiser fazer pessoal. Prepare-se para sexta-feira. Para vocês verem séries. De vídeos aleatórios. Eu estou com ideias de gravar vários jogos. Não jogos recentes. Jogos antigos. Eu quero que... Eu sempre vou gravar o que me der na telha de gravar. Ah, esse é um... Chove desse lado. Chove desse lado. Ele falou, falou, falou e bota bem onde chove. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês estejam gostando dos rumos do canal por enquanto. Eu pretendo fazer uma introdução nova. Mas eu ainda estou... Eu estou sem ideia. Sem ideia mesmo. Eu comecei a fazer uma e desisti. Porque eu não tenho ideias. A minha ideia eu não consegui fazer. Porque eu não sou editor profissional. Eu edito tudo sozinho. Na minha casa. E dá trabalho. Dá muito trabalho. Vídeo de sete minutos. Que praticamente... Que ninguém viu. Pelo pouco que eu vi. Que eu fiquei super chateado com isso. Que foi o vídeo de novo ano. Que eu agora troquei. E coloquei como vídeo de introdução no canal. Porque eu quero que mais gente veja o vídeo. Foi um vídeo que eu perdi um dia. Um dia inteiro. De edição. Um dia inteiro. Para fazer aquele sete minutos de vídeo. E agora eu fiquei... Eu tenho que me tomar no meu cu também. Ninguém viu. E foi o vídeo que mais me incomodei para fazer. Sete minutos de vídeo. Eu não tenho... A vinheta eu acho que eu perdi um dia também. Para fazer essa vinheta que tem agora. Porque o ponto que eu quero chegar é que é difícil. Muito difícil fazer essas coisas. Então... Eu vou mudar. Mas eu não sei quando ainda. Também quero mudar o fechamento do canal. Eu já tenho... O fechamento eu já tenho ideia na cabeça. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Se eu vou conseguir fazer a edição também. Por enquanto é isso. Hoje foi só um vídeo. Só para mostrar que o servidor voltou. E que eu não deixei passar que eu estou aqui ainda. Que vai ter vídeo. Toda terça e quinta de Minecraft. Pelo menos. Até o final de fevereiro. Porque em março eu tenho faculdade. De março em diante. Eu não posso prometer mais nada para vocês. Eu não posso prometer mesmo. Porque é faculdade. É PCC. Não sei como é que vai ser a minha vida. A partir de março. Espero. É isso. O que eu tenho para dizer. Por favor. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Favoritem. A minha principal métrica. Hoje de avaliação do canal. É inscrição. É como eu avalio. Se as coisas estão funcionando. Então por favor. Se inscrevam. Façam mais pessoas escreverem. Divulguem o canal. Eu não posso divulgar o canal. Então por favor. Divulguem por mim. A minha divulgação. Não pode. Eu não posso. Eu pessoa física. Eu meu. Gabriel. De verdade. Divulgar o canal. Então eu preciso da ajuda de vocês. Para que esse canal. Chegue a mais gente. Entendeu? Eu não posso compartilhar minhas mídias. Eu não posso. Entrar em várias. Eu já fui nisso em outro método. Então me ajudem com isso. Tá certo? Eu vou fazer sorteios. Aqui eu não tenho nada ainda para sortear. Mas eu vou sortear. Kit Quantum. Quando eu tiver. Eu vou sortear Kit Quantum. E. Eu acho que é o item mais. É uma coisa mais difícil de fazer aqui. E nos próximos. Me fugiu agora completamente. O que eu ia dizer. TKCraft. Eu vou fazer vídeo TKCraft. Me pediram. Eu vi que me pediram. Eu li. Então vai ter vídeo TKCraft. Eu não sei ainda quando exatamente. Mas vai ter vídeo. E lá eu vou sortear Ultimate. Porque lá Ultimate é mais difícil. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. TKCraft. 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 TKCraft.